E aí, rapaz, tá errado. Beleza? Aí, Japão, aí, marca, tem só. É lá atrás, hein, Bagheira. Tenta um gol, Bagheira. Boa, Bagheira. Boa, galera. Deixa, qual a bola? É, Fletcher. Vamos, Luiz, Luiz, tá errado, Luiz. Vê aqui, fecha aí, ó. Vê aqui, então, fecha aqui, ó. Vai aqui, ó. Vai aqui, chega aí, Bagheira. Ó, essa cobertura que a gente tem que pegar o... O que a gente tem que fazer é rechar. A gente não vai acompanhar ele, nem vai fazer essa cobertura, não vai acompanhar ele. Olha aí, Magheira. Tá bom, Magheira. Vamos lá, Magheira. Vamos lá, Magheira. É isso aí, garoto. Ei, é um beijo, é um beijo. É Magheira.